Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like, e se inscrever clicando no botão inscrever-se, e depois no sininho. Obrigada! Pesquisadores acabam de recriar o mapa de um continente inteiro escondido embaixo do sul da Europa. Conhecido como Continente Perdido, dizem que a Grande Adria, nome oficial do continente, teria surgido há 240 milhões de anos atrás, depois do movimento que separou as placas tectônicas, que formavam um supercontinente que compreendia a África, Antártica, a América do Sul e Austrália, a Pangeia. Continente Perdido se chocou com a Europa há mais de 100 milhões de anos. Reprodução, espaço e ponto com de acordo com o novo mapeamento do território, Acredita-se que embaixo da Europa, exista um gigante território, que vai dos Alpes até o Irã. E nem tudo estava acima do nível do março, fazendo com que os pesquisadores acreditassem, que existia ainda uma série de ilhas e arquipélagos formando o continente perdido. Para desenvolver o mapeamento, pesquisadores do Departamento de Ciências da Terra e de uma universidade holandesa, passaram a última década analisando rochas presentes na Grande Adria. A conclusão que eles chegaram, é que as pedras pertenciam a pelo menos 30 países diferentes da atual formação da Europa. Continente se chocou com a Europa. O processo de movimento da Grande Adria teria começado há 140 milhões de anos, quando o supercontinente começou a se mover para o norte. De acordo com os pesquisadores, entre 100 milhões a 120 milhões de anos, a grande massa terrestre literalmente se chocou com a Europa, fazendo com que seu território deslizasse para baixo do velho continente. Contudo, assim como uma colisão entre automóveis, o choque deixou vestígios e marcas, o que permitiu um estudo mais aprofundado sobre o continente perdido. Para os pesquisadores envolvidos, reconstruir um mapa do território escondido embaixo da Europa, foi como montar um quebra-cabeças. Um quebra-cabeças que demorou 10 anos para ser concluído. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo. Legenda Adriana Zanotto